Eu não vou me entender, me mostrei, que eu sou a minha verdade Eu não vou me entender, eu não vou me entender Eu não vou me entender, eu não vou me entender Eu não vou me entender, eu não vou me entender Eu não vou me entender, eu não vou me entender, eu não vou me entender Legenda por Sônia Ruberti